Mas claro, agora nos encaminhando para a primeira entrevista do dia, gostaria de convidar Miguel Daúde, analista de economia e de política, à nossa programação. Miguel, é um prazer conversar contigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde, estar aqui com você, é sempre um prazer. O prazer é inteiramente nosso, Miguel, muito bom recebê-lo aqui na nossa programação, muito bom bater um papo contigo sempre aqui na BMC News. E já começando essa nossa conversa, eu acabei de dar uma notícia sobre a integração de algumas obras entre Brasil e Uruguai. Parece que o governo está tentando se reaproximar do Uruguai, depois de toda aquela confusão envolvendo um possível acordo diretamente com a China, um possível abandono do país ao bloco econômico, ao Mercosul. Parece que ser uma estratégia do governo reforçar o Mercosul aqui no mercado latino-americano, mas também no mercado internacional. Como o senhor avalia hoje a relação Brasil-Uruguai? Eu sei que é uma relação às vezes conturbada, depois até dessa especulação de um acordo diretamente com a China. O que a gente pode esperar dessa relação até com esses anúncios que acabaram de ser feitos pelo governo federal? Os países aqui da América do Sul, principalmente os que compõem o Mercosul, de uma certa forma foram abandonados há um tempo pelo governo Bolsonaro, que não tinha uma relação mais comercial com esses países. Eu acho que tem que voltar sim a ter uma relação com esses países. O Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, tem um peso econômico, político aqui na América do Sul e necessita realmente de acordo com esses países. São países, principalmente o Uruguai, é um país que praticamente tem aí uma economia ajustada, sim, não é tão grande e a China vem tomando conta desse mercado. Quando nós olhamos para a Argentina hoje, a China toma a posição do Brasil na relação comercial. E para o Brasil é importantíssimo ter uma relação, no caso, com esses países, porque nós estaríamos ali mandando produtos com valor agregado. Hoje, a Argentina, mesmo o Uruguai, tem uma relação com esses produtos. Porque exportar commodities, quando a gente vê a relação de paridade dessas nossas exportações, por exemplo, exportar para a China, terra e ferro, soja, café, carne, e você pega tudo isso, pesa, divide pelo que nós recebemos, mas a gente chega à conclusão que nós recebemos menos de 2,5 dólares por quilo. Agora, quando você pega valor agregado, quando você exporta inteligência, tem junto ali mão de obra, tecnologia, os valores são bem maiores. Então, eu vejo com bons olhos uma relação nesse sentido. Maravilha. Miguel, inclusive, antes de eu passar aqui a pergunta para a Débora, eu sei que está cheia de perguntas por aqui, dona Débora Oliveira, mas eu tenho mais uma. Apareceu um comentário no nosso chat falando sobre a real necessidade da integração do Brasil com o Mercosul. Muito se fala, não, o Brasil é maior que os outros países da América Latina, então não precisaria dessa integração com o Bloco. Melhor fazer negócio diretamente com a China e com os Estados Unidos. Qual é exatamente a grande importância do Mercosul? O que nós temos a retirar dessa grande relação com os países da América Latina, os países que estão próximos aqui das nossas fronteiras, lembrando desse também movimento de aproximar os aliados que apareceu depois dos conflitos no leste europeu. Então, professor, o que a gente pode tirar dessa grande relação? O que a gente pode tirar do Mercosul de positivo para o desenvolvimento brasileiro? Bom, eu concordo, né? Tem algumas pessoas que colocam que o Brasil não precisa desses países. Eu concordo que eu ouço também isso, não que eu concordo com essa posição. Eu não concordo com isso. Hoje, o Mercosul, né? O Brasil pode fazer um acordo com a Europa, né? Com o mercado econômico europeu. Isso está evoluindo nesse sentido. E você acaba trazendo muita sinergia, né? O Brasil sozinho talvez não consiga outros tentos em relação à relação comercial. Porque quando você tem uma relação comercial firme, você acaba também tendo uma dimensão junto desse mercado. O que nós temos que aprender, é coisa que talvez muitos não pensam assim, ideologia é uma coisa. Você vê, o Uruguai é um país de direita. Aqui, hoje, teoricamente, somos um país de esquerda. Se bem que eu não concordo muito com esquerda, direita, eu concordo com oportunidade e conveniência econômica que reflitam em bem, em coisas positivas no nosso país, que é um país pobre. Então, você tem 70 milhões de pessoas dependendo da rede de proteção social. E o que você tem que fazer é crescer para gerar riqueza, para gerar emprego e gerar o mercado para que essas pessoas possam se acomodar e ter o seu dinheiro trabalhando. Então, eu acho que é importante você ter essa relação com os países aqui. Isso torna o Brasil uma dimensão maior nas negociações que ele pode fazer, o Reco do Sul pode fazer essas negociações com outros mercados, o que é muito positivo. Para agregar aqui a discussão, até trazer um pouco aqui para o nosso chat, a Minerva indicou que não teria tantos problemas com a vaca louca há pouco tempo aqui no Brasil, porque teria plantas no Uruguai e na Argentina, ou seja, dois países que teoricamente estão próximos aqui na América Latina, não são a China e não são também os Estados Unidos. Nós temos a Camil, que tem a maioria ali de todo o mercado de arroz e de feijão, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. Nós temos grandes empresas brasileiras que aproveitam o mercado latino mais do que os mercados internacionais. Inclusive, as teses de Minerva, a dona Débora Oliveira, a gente até trouxe isso há pouco tempo atrás, falou que a Minerva é uma melhor opção dentre os frigoríficos, dentre as empresas de proteína, porque ela não está exposta ao mercado norte-americano, está exposta ao mercado aqui na América Latina. Então, pode ser uma via de mão dupla, claro, aqui para os países imersos dentro do Mercosul, aqui dentro da América Latina. Então, a gente tem que analisar com cuidado antes de tomar essas grandes decisões, né, Débora? Verdade, com certeza. Deixa eu só trazer aqui um outro assunto, entrando mais para um tema político, claro que não deixa de tudo isso aí também, negociação com o Uruguai, tem um fundo político também, mas olhando mais para essa situação, queria trazer à tona aí essa questão do Banco Central, né? Executivo Banco Central, como que a gente vem aí a cada dia que passa, a gente acompanhou muitos ataques do próprio presidente Lula, depois a presidente do PT, ânimos acalmaram com a Fazenda, né, trazendo ali um certo tom mais flat realmente em relação ao Banco Central, mas depois vem essa decisão da reoneração dos combustíveis e o discurso pareceu unificar novamente com a cobrança ali, né, em relação ao cupom para que venha uma redução realmente, uma sinalização, sinalização de redução da taxa básica de juros. Olhando esse cenário, Odaúdi, o que que você consegue, assim, hoje a gente teve até, daqui a pouquinho a gente vai trazer até mais detalhes sobre isso, houve mais uma reunião hoje, entre o Haddad, entre o Banco Central e outros secretários que estavam ali junto, né, participando dessa reunião, não foi dada aí maiores detalhes, né, sobre a pauta, mas pelo menos ali tendo a ver algum tipo de contato, de relação. Qual que é o recado que fica na tua opinião? Você acredita que somente essa questão da reoneração dos combustíveis, isso seria o suficiente para poder o cupom tomar qualquer decisão? E mais, se o Banco Central, desculpa, realmente toma essa decisão e começa ali uma redução, que recado que fica para o mercado, né, ou seja, é o risco? Onde é que fica a independência do Banco Central? Isso não colocaria em cash essa questão? Como que você tem avaliado esse cenário? Bom, eu vou fazer uma análise, Débora, eu gostei muito da sua colocação, da sua pergunta, eu vou fazer uma análise política e econômica e financeira, tecnicamente, eu não vou aqui poupar nenhum comentário subliminário, você tem objetivo. O que o presidente Lula quer com esses ataques ao Banco Central? Nós temos pela frente uma crise que se desenha. Isso é evidente, né, não dá para você falar, olha, amanhã o Brasil vai começar... Não, nós temos uma crise que tende a se agravar, o crescimento que foi dado pelos benefícios jogados na economia para a eleição, já seus efeitos terminaram, e agora nós começamos a entrar numa crise em que não tem espaço para qualquer despesa nesse sentido. Então, o Lula, ele vem procurando um inimigo, né, para dizer que ele não tem culpa de nada. Ele comete nesse momento, Débora, o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu. Quais foram os erros que o Bolsonaro cometeu? Ele arrumou inimigos que ele não podia combater. Ele arrumou a unha eletrônica, ele criticava muitos estados, ele arrumou o Supremo, ele se valia da rede social, né, da bolha que foi criada, aquelas pessoas que o apoiam, de narrativas que acabaram levando a sua derrota na eleição, né, muito apertada, mas foi. E o Lula também está preocupado. Só que quando ele elege o Banco Central como inimigo, né, para justificar talvez aí uma crise lá na frente, na minha opinião ele comete um erro muito grande. Por quê? Então vamos lá, aí entra a parte técnica. O que é a inflação, né, que ele fala que a taxa de juros não tem sentido ficar nesse patamar que o Banco Central pode reduzir, quer dizer, o Banco Central levou essa taxa de juros para esse patamar porque a inflação, né, ela era grigosa. Agora, essa taxa de juros, ela combate esse tipo de inflação muito pouco, né, porque ela é uma inflação que decorre da inércia, né, porque, vou explicar melhor, a inflação é um fenômeno econômico que decorre da diferença entre oferta e demanda. Quando você tem uma diferença entre essas duas situações, você tem uma descompensação, você tem a inflação. Quando você tem demanda, inflação por demanda, que as pessoas estão consumindo, se aumenta a taxa de juros, né, as pessoas deixam de consumir, vão aplicar e vai ser diferente. Quando você tem pela oferta, né, que foi o que aconteceu com a Ucrânia, que se agravou com o ataque da Ucrânia antes da pandemia, você não tem muito o que fazer, você tem que investir, né, mas o único instrumento de política monetária que o Banco Central tem para combater essa inflação é exatamente a taxa de juros. O que você cria? Você cria um compromisso com o mercado de que você está preocupado ou que você vai combater essa inflação. Agora, quando o presidente vem e fala que o Banco Central está errado, o que ele está fazendo? A inflação que passou, passou, você não tem o que fazer. A que nós estamos vivendo depende do futuro. E o futuro depende das expectativas. E quem faz as expectativas é exatamente o governo. Então, quando o governo começa a criar empecilhos, aí você vai, você traz uma inflação que ela se torna inercial, ou seja, é uma inflação que ela vai acontecer independente de oferta e demanda. Ela vai... Então, o que nós estamos vivendo é uma inflação inercial. E o Banco Central reduz a taxa de juros, essa inflação ela vai continuar, porque as expectativas estão frustrando o mercado. Não é porque o mercado hoje, você olha na BMF, quantos são negociados por dia? Entre juros, dólar, bolsa, commodities, mais de 100 bilhões de dólares. Os contratos futuros estão indexados exatamente pela taxa de inflação. Então, quando o mercado olha que o governo está preocupado em reduzir a taxa de juros, ou mostrar um acarboço fiscal, ou ter medidas de contenção de gasto, aí o mercado incorpora uma inflação que, evidentemente, ela está no movimento inercial, e que você não combate nem com taxa de juros, nem com esse discurso que o Lula vem fazendo. Então, o que precisa haver é o entendimento nesse sentido, porque a partir do momento em que o mercado vê lá na frente um compromisso de que as instituições estão imbuídas no combate a esse processo inflacionário, ele traz para o presente esse cenário, e nesse momento você acaba melhorando a relação do mercado, e aí você começa a evoluir para combater essa inflação. Caso contrário, você não consegue. Então, eu acho que existe um erro, e o governo precisa entender, que ele é o grande responsável pela questão fiscal do país. Se ele não fizer um gerenciamento de expectativa que o mercado veja como factível, ele está trazendo para o presente uma situação que a inflação começa a ganhar movimento, independente de ter o descontrole entre oferta e demanda. Então, eu acho que aí é uma questão um pouco de inteligência. E parece que o governo aposta em algum momento ele ter a solução para isso. Eu não vejo, porque a partir do momento que essa inflação começa a ganhar força, como está ganhando, melhorou um pouquinho agora por causa da gasolina, dos impostos, retirou, mas os postos de gasolina já estão compensando tudo isso. Então, gerenciamento de expectativa, que é o que o governo tem que entender, a forma que ele precisa agir para que essa inflação comece a perder força lá na frente, e o mercado traga isso para o presente e consolida uma relação muito positiva. Por que a Bolsa cai? Porque se você não tem possibilidade de queda de juros, o que acontece? Quem vai investir nas empresas brasileiras? Nós estamos vendo que o endividamento das empresas, com essa taxa de juros, ele começa a criar uma realidade que as empresas não podem pagar. Aí vem a americana, aí vem outras empresas com formas contábeis, que não retratam a realidade. Então, não é só a questão da infração, presidente Lula, é a questão da economia como um todo, porque o Banco Central não vai, a seu pedido, reduzir a taxa de juros. Não vai. Ele vai reduzir, que o Haddad está tentando mostrar para o Banco Central uma questão, uma forma fiscal, como é que vai ser feita, vamos fazer isso aqui, mas reduzir mesmo o custo, isso não acontece. Então, precisa tomar muito cuidado com isso e isso me preocupa. Viu, Gabriel? Perfeito. Ótima, excelente análise. Viu, Miguel? Muito obrigada mesmo. Gabriel. Agradeço imensamente. Inclusive, a redução de custos é tão aguardada aqui pela imprensa e pelos investidores nacionais, porque até agora a gente teve conversa sobre a tributação de exportação de óleo cru. Isso já foi efetivado, 9,2% de exportação de imposto sobre exportação de petróleo bruto, que é um absurdo de um dia para outro a taxa ir de quase 0% para 9,2%. Tomou a gente de surpresa, né? Eu lembro, a gente estava ouvindo aqui a coletiva, quando a gente ouviu, a gente olhou um para a cara do outro, tipo, como assim? Agora você vê o sinal que isso dá, né? Se eu taxo, eu vou taxar o petróleo, tudo bem que por quatro meses a exportação, porque ele é uma commodity, que tem essa característica, imagina amanhã o governo querer taxar a soja, taxar o milho, taxar a carne. E outra, né, o Daldi? Será que serão apenas quatro meses? Acho que aí é uma dúvida. É claro que isso precisa passar ainda por votação. Aliás, a gente já vê o Centrão, né, querendo usar isso para poder fazer essa articulação política, porque o Congresso está ali dizendo que ainda não há realmente uma base já certa ali para o governo Lula conseguir passar o que quer na casa. Arthur Lira, aliás, essa semana falou, voltou a falar sobre isso, inclusive. Então, existe todo um impasse, uma dúvida em relação a isso, é certo. Mas é difícil você chegar para o mercado e dizer, olha, é só quatro meses. Quem que vai colocar só quatro meses no modelo aí? Imagina, né? O ministro das Minas e Energia, ele chegou a comentar que a tributação, ela beneficiaria o mercado interno porque ela incentivaria o refino interno de petróleo. Quem monta uma refinaria em quatro meses começa a refinar o petróleo aqui dentro do Brasil. Se conseguir montar em quatro meses, aí sim eu vou ficar muito impressionado, mas eu acho muito difícil. Você quer ver o absurdo disso também? E aquelas empresas que investiram para extração e exportação de petróleo, que estão tendo que competir lá fora com 10% mais caro, com 9% mais caro. Então, você percebe que não tem nenhum sentido isso. Isso são sinais que se dão para a economia que você poderia resolver isso muito bem, fazendo um melhor gerenciamento da economia. Porque todos sabem, ninguém amanhã... A reforma tributária vem aí, sim, mas qual o impacto da reforma tributária na economia? Ele não é imediato, ele só vai ser lá para frente. Esse arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal, o problema não é dever, não é gastar, o problema é quando você paga de juros. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos ainda, com toda a alta de juros que tem lá, de uma certa forma, ele tem uma taxa real de juros negativa. Então, o que você paga de juros, porque a arte é você ter dinheiro barato. E você ter dinheiro barato, você tem que mostrar que você é capaz de fazer todo esse gerenciamento. Você pega o presidente do Banco Central, o governo do Fed, o cuidado que ele tem com o gerenciamento da expectativa, porque o dólar é a moeda mundial. Agora, aqui não, aqui o presidente levando de manhã já descasca o abacaxi em cima do Banco Central. E o presidente do Banco Central, ele tem que ser hábil, ele tem que ser político, ele não pode mostrar uma polarização. Ah, vamos tributar o petróleo. Olha aí. Quer dizer, até então, a gente vinha com a necessidade de tirar o petróleo da nossa matriz energética por outro tipo de energia, de repente você começa a criar problemas justificativos que não têm nenhum cabimento. Quer dizer, o Haddad justificando a questão da tributação, quer dizer, não é assim. O mercado, ele tem sentimento. E o mercado é muito dinheiro envolvido, então precisa tomar cuidado com o movimento desse transatlântico em função de ondas, de vento que você cria. Então, essa é a realidade. Eu acho que o governo, ele precisaria ter uma aula de como gerenciar a expectativa da economia brasileira. E o Congresso Nacional devia de ter um plano. quer dizer, essa briga do Congresso com o Lula, por que é? É por causa do espaço de grano. Quanto que eu vou ter de emenda? O que eu vou dar ali? Não existe um projeto. Hoje, você não discute um projeto. O Lira está forçando ali para discutir uma reforma tributária que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Uma carboço fiscal. Agora, para onde que o Brasil quer ir? Para que lado nós vamos direcionar o nosso leme da nossa economia? Não existe isso. Então, por enquanto, o mercado fica tentando procurar uma forma. Mas chega uma hora que o mercado fala, olha, gente, vai ser difícil. Desse jeito vai ser difícil. Então, desculpe, eu acho que eu me alonguei demais. Eu me entusiasmo nisso. Perdão, pessoal. De forma alguma, Miguel, é sempre um prazer escutá-lo, é sempre um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje aqui no nosso fechamento de mercado, no nosso Top News. Eu que agradeço, Gabriel, Débora, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Maravilha. Miguel Daúde, analista de economia e política. Tchau, tchau.